Continuando a viagem pela zona rural do município de Portel, a gente vemos visitando a comunidade São Sebastião, no Camarapi. O prefeito, acompanhado de sua comitiva, esteve visitando a igreja que está sendo construída e reformada. Ela tem apoio do Paulo Ferreira. Tiramos hoje essa manhã de sábado para visitar aqui a nossa amiga Lizete e dizer da nossa alegria de ter vindo aqui hoje. Fazer essa visita e ao mesmo tempo trazer uma esperança da conclusão dessa igreja, do centro que a gente contribuiu também para ajudar. E nunca é tarde para a gente estar fazendo as visitas, revendo os amigos. E esse final de semana nós tiramos esse dia para vir visitar, rever as pessoas, os amigos que a gente tem. E ao mesmo tempo dizer a nossa satisfação de poder vir aqui e ver essa maravilhosa igreja sendo concluída. O esforço da comunidade é importante sempre a gente estar perto e vendo que as coisas acontecem quando há união, há força de vontade. E hoje é alegria, né, Dona Lizete, de vir aqui com vocês. Muita alegria. E para mim é um prazer tudo. E Paulo, teu amigo, muito presente de mim, do moradê no meu coração, porque na hora que eu precisei, tu está sempre no nosso lado. E eu quero que tu nunca mude, tu seja essa pessoa muito mesmo. Que lá fosse a vontade que tu tem, mas tu ajuda. E eu quero que tu seja sempre essa pessoa, que tu está sempre presente aqui conosco. Certo. Já fica o Covid para ele vir na inauguração, né? Ah, mas ele não vai faltar. Não vai ficar de lado, Paulo. Tu não vai. Com certeza, né? Já estou convidado para o festejo, para o torneio e também para a inauguração da igreja. Com certeza a gente vai vir com a nossa comitiva em peso aqui, para agradecer ao nosso São Sebastião e nosso Deus por ter dado força, coragem, perseverança e também a esperança de um Camarapi melhor, de se viver. Uma comunidade muito mais fortalecida aqui do Dona Isete e da sua família, né? É uma comunidade que iniciou menos de um ano, né? E a gente fica feliz por estar crescendo extraordinariamente. E a gente fica feliz por andar, né? Ah, peraí. Ah, peraí. Ah. Legenda por Sônia Ruberti